Olá meus queridos sejam bem-vindos e vamos juntos preparar uma deliciosa salada de macarrão ou macarronese. Para isso o primeiro passo será colocar o macarrão para cozinhar. Você pode utilizar o que você desejar, mas dê preferência para esse tipo gravatinha ou para o parafuso porque ele fica bem melhor. Então aqui eu tenho 200 gramas de macarrão e eu vou colocar ele para cozinhar. Então aqui eu tenho um litro e meio de água fervente e eu vou acrescentar uma colher e meia de sopa de sal. Eu não vou acrescentar óleo. Antes eu colocava óleo na água do macarrão, mas por fim eu descobri que não precisa, então eu não coloco óleo, tá? Só o sal. O sal é importante para deixar a massa com sabor. E você, coloca óleo na água do macarrão ou só sal? Me fala aqui nos comentários se você nota que faz diferença colocar óleo na água. Aqui eu acrescentei o macarrão. Mexe um pouquinho para ele não cozinhar grudado. Agora eu vou deixar esse macarrão cozinhar aqui por 8 a 10 minutos, até ele ficar al dente. Depois eu mostro para você qual a consistência ideal. Quanto o macarrão cozinha, vamos preparar os demais ingredientes. Aqui eu tenho um tomate e eu vou picar em cubinhos. Uma cenoura e eu vou ralar. Não vou ralar muito fino. E aqui eu tenho duas linguiças cozidas, tipo linguiça calabresa, que eu vou utilizar no lugar do presunto. Mas você pode utilizar presunto, pode utilizar linguiça calabresa, alguma linguiça defumada ou até mesmo a salsicha. No total são 120 gramas. limpeza. Lembre de tirar a semente do tomate para que ele não deixe a salada aguada. Aqui está, olha só. Já piquei o tomate, ralei a cenoura deste tamanho mais ou menos e piquei a linguiça em rodelinhas. E vamos dar sequência à receita. E gente, só queria avisar se vocês escutarem algum barulhinho, é que começaram uma obra no vizinho, né? Então todo mundo precisa trabalhar. Se tiver muito barulho eu paro, mas se tiver algum barulhinho eu peço desculpa para vocês. Aqui está o macarrão. E qual que é a textura dele que tem que ser ao ponto? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, ele tá bem cozido, bem macio. Só que olha, pode perceber que ele ainda tá firme. Este é o ponto al dente. Acrescente os ingredientes que nós picamos. Acrescente meia lata de ervilha, meia lata de milho verde, salsa e cebolinha a gosto, mas eu acrescentei duas colheres de sopa de cada um. Uma pitadinha de pimenta-do-reino, dá uma misturada. E vamos acrescentar agora a maionese, a colher cheia. Vou acrescentar quatro colheres de sopa de maionese e meia colher de chá de sal. Agora é só misturar tudo muito bem e delicadamente para também não desmanchar o macarrão. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu queria te pedir para você já se inscrever. Clica num botãozinho que tem aqui aqui embaixo, inscrever-se e tem um sininho também. Você clica nele, assim você vai ser avisado, avisada sempre que eu postar uma receita nova, combinado? E você ajuda o canal a crescer. Então eu conto com vocês, não deixe de se inscrever. E também me fala a cidade e o estado de onde você tá me assistindo, para eu poder mandar um abraço para vocês. Então coloca o seu nome e a cidade de onde você tá assistindo, para eu saber. E assim a gente pode ficar mais próximo. Olha só, vai misturando tudo, até todos os ingredientes estarem bem incorporados com a maionese. E isso daqui, gente, fica uma delícia, é um sucesso para a festa de fim de ano. Olha só, gente, que delícia. Agora eu vou colocar em um outro refratário. E se você tá gostando desse vídeo, já curte, compartilha. Sabe aquela pessoa que ainda tá em dúvida do que fazer para festa de ano novo? Compartilha com ela que essa salada aqui fica maravilhosa. E é super fácil de fazer, porque a gente também quer aproveitar, descansar, né, nas festas, não só ficar cozinhando. Você pode colocar mais alguma coisa que deseje. Quem gosta de uvas passas, pode colocar. Fica uma delícia. Olha só, que delícia. Bem, gente, é isso. Espero que tenha gostado. Tudo de melhor para vocês. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.